Salve, salve rapaziada mil grau Tamo indo em mais um rolê Vindo trocar o óleo da meiota Tá na hora já Semana agora que atrasou o vídeo rapaziada, se liga Tava indo a atividade dos bonés Saiu quatro motelos de bonés aí da mil grau Um mais doido do que o outro Galera que se interessar aí pode estar dando uma olhada na página Ou no meu perfil pessoal mesmo Você vai encontrar as informações lá Não, 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 não Não, não, não E o grau não para Não, 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 não Não, não, não Só grau, só corte Fica fofando a garupa Que cê tá com o dom do toque Se liga Fica fofando Caralho, esses bichos tem que me perseguir, né, véi Cê é louco Acabei de sair de uma aqui agora Já tem mais outra Da, é chuvem, polícia Nós respeitamos a faixa, hein, galera Só não parou ali porque estava embalado A rapaziada estava perguntando por que a moto mesmo desmontada Eu ainda passo no meio dos pardal Então, rapaziada Se cada rolê que nós dá Assim que a moto desmontada nós passasse voado nos pardal Detranha tem mais foto minha do que eu mesmo Aí tem que ficar de boa, né, irmão E é isso aí, por hoje é só, rapaziada Fortalece nós nos vídeos aí Quem gostar se inscreva Curte aí, comenta o que achou Se não gostar, comenta também E é nóis Falou, um abraço pra geral Tchau Tchau Tchau